Há mais ou menos um ano, um ano e meio, lançou-se uma parceria público-privada de nós fazermos novas infraestruturas dentro da Exposição Feira, como também reabilitar as existentes. Portanto, o objetivo principal é nós elevarmos a qualidade daquilo que são as infraestruturas dentro da Exposição Feira. Onde existiam construções antigas, construções que estavam praticamente destruídas, hoje em dia estamos a fazer construções novas. E esse lançamento da Primeira Pedra hoje, que faz parte desse pacote, dessa parceria público-privada, é fazermos um novo campo polivalente, onde vai dar para diversas atividades esportivas, como basquetebol, andebol, voleibol, tênis. Onde os nossos atletas possam estar, possam praticar os seus esportes, sem terem problema com vento, sem terem problema precisamente com sol e chuva, e tanto neste momento já vamos ter. Esta infraestrutura também vai comportar uma parte de ginásio, onde as pessoas também podem fazer a sua preparação física, e também vai ter uma piscina. Agradecer ao parceiro pela qualidade da obra que já começou a fazer no outro sítio. Portanto, acreditamos que em momento oportuno e em tempo útil, vamos ter aqui uma infraestrutura muito bonita, vamos ter uma infraestrutura que vai fazer com que nós consigamos fazer cada vez mais aquilo que é o nosso lema, que é dar uma melhor qualidade de vida a todos os nossos ministros.